Fala aí pessoal, muito boa noite É um pouquinho atrasado aqui porque o cabeção esqueceu De alguns detalhes aqui na janela da live E acabei esquecendo aqui de configurar algumas coisas Já estou vendo que tem uma galera pesada aí aguardando essas novidades E eu estou muito feliz aqui e ansioso também para revelar tudo isso para vocês Então só aguentem mais um minutinho aí para eu poder terminar de configurar uma parte aqui Me falem por favor aí a galera que já está no chat Por favor a galera que já está no chat Eu estou compartilhando somente a minha foto, a janela aí A imagem oficial do lançamento de hoje Só me falem por favor se estão visualizando a janela Se estão ouvindo o som Se o som está ok A Milka já falou para mim aqui, muito obrigado Eu tenho que colocar umas janelas de lado aqui Porque eu acabei esquecendo de fazer algumas configurações básicas A semana está bem corrida Bem complicada aqui E aí acabei esquecendo de alguns detalhes preciosos Na hora de fazer a live Então só mais um minutinho aqui Eu vou revelar qual que é O que foi que eu esqueci aqui O detalhe principal Eu já falo para vocês aqui Deixa eu ver se tem água Porque eu estou com uma tosse Que vocês já sabem A galera que está me seguindo nos últimos dias Sabe que eu estou com uma tosse Que não está legal Então Vou deixar bastante água aqui Então me desculpem A galera que estiver entrando Me desculpem Pela tosse Mas vamos lá Quem que está online aí Deixa eu ver a galera Tem uma porrada de gente aí Robson Tazinafo Está sempre aí Obrigado Vem ouvir o Robson O Robson está sempre na área Muito empolgado sempre aí Com os treinamentos Com os materiais Obrigado aí Viu Flávio Boel também Aí das antigas Está sempre Está sempre me seguindo Lá Elson Tales Luiz Henrique Francisco Souza Hugo O Marcelo agora O Marques e Ferreira Que é o Marcelão Rodrigo Rios Francisco A galera Renaldo Daniel PH O Vander Está aí Nelson Putz Tem muita gente aqui Caramba Vocês vão me deixar Vocês vão me deixar Aqui até apreensível Porque tem uma galera Pesada aqui mesmo Tá Deixa eu ver se o pessoal Do chat Lá Deixa eu Até Ativar minha câmera Aqui ó Me falem se vocês Estão Me vendo Por favor Aí Fiquei com a Com a boca vermelha Ó Pegou sombra aqui Me fale se está Se está ok Ó A galera que já me conhece Que já entra aí Nas lives Que está acostumado Já sabe Tatiana já sabe Boa noite Recife PE Né Pessoal já sabe Cidade Estado Galera Coloca aí ó Sou de tal cidade Sou de tal estado Enfim Coloca aí porque é legal Tem gente de fora do país Tem aluno aí no Uruguai Tem aluno no México Tem aluno na Itália Tem aluno em Portugal Argentina Peru Tem uma galera aí também De outros lugares Ó Ipatinga Minas Gerais São Luís Juiz de Fora Matão Passos Varginha Colatina Distrito Federal Brasília Olha Tem uma galera pesada Ó Tem mais gente aqui Que eu não Estou acostumado A ver nas lives Tem algumas figurinhas Né Alguns alunos Seguidores Que estão sempre aí Então a gente acaba Decorando os nomes Da galera e tal Mas dessa vez Eu estou assustado aqui Porque o pessoal Está pesado aí É Pô Muito legal Muito legal Estou feliz pra caramba Deixa eu ver se A galera no WhatsApp Talvez alguns de vocês Que estejam aqui no chat Não Não acompanharam O WhatsApp Nesses últimos dias A gente abriu um grupo Do WhatsApp Para falar desse treinamento Desse curso Eu estou Realmente muito empolgado aqui Para Contar todas Todas as novidades Para vocês Eu vou até Colocar minha janela Aqui De observações Do lado Porque eu tenho Coisa pra caramba Para falar Para vocês E Perdão Não posso Esquecer de nada Deixa eu ver aqui Os meus planejamentos Cadê aqui Meu Deus do céu Cadê aqui A minha janela Agora Deixa eu ver Caramba Perdi a janela Peraí 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 Achei 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 Beleza Então Está tudo Está tudo aqui No ar Deixa eu ver Quem mais José Roberto JHP Elcio Márcio Volney Também Santa Catarina do Sul Marlon Teresópolis Tem Putz Uma galera Grande aqui Estou muito feliz Mesmo Com a presença De cada um De vocês E Apreensivo Aqui Com o lançamento Então vamos lá Hoje é dia 29 Se você está pegando Ao vivo Você está pegando Agora ao vivo Eu sempre falo isso Porque as vezes A live fica Gravada E o pessoal Acaba assistindo Depois a live Então se você pegou No gravado 29 de agosto Dia de lançamento Do nosso treinamento Já tem alguns dias Que o grupo Está aberto Aqui Falando Sobre a grade Do treinamento Hoje eu vou falar Um pouquinho mais Vou mostrar a tela Para vocês Mostrar a dinâmica Do curso Falar como que isso Como que vai funcionar Isso Tá Hoje Lançamento especial Vou falar sobre O Turbo Mobile Vendas Tá É o curso De força de vendas Que você pediu Foi você que pediu Eu não inventei Nada aqui não Vocês me pediram Mandaram e-mail Entraram em contato É Um monte de gente Já tem Dois Três anos Dois anos Que eu estou desenvolvendo Treinamentos E quase todo dia Juro por Deus Quase todo dia Eu recebo uma mensagem Um e-mail De um aluno Um whatsapp Um telegram Pô Adriano Cria um curso De força de vendas De força de vendas Para a gente Cria um negócio Legal Para a gente Poder Usufruir Usar isso No dia a dia Meu cliente Tá pedindo Meu patrão Tá pedindo Enfim E eu resolvi Atender esses pedidos De vocês Por dois motivos Dois principais motivos Eu fiz uma série De forças de vendas No último ano E para clientes Meus Para alunos Que viraram clientes Meus Clientes de consultoria E de uma certa forma Fiquei até meio assim Porque poxa Desenvolvia O força de vendas Para aquele cliente Para aquele aluno Obviamente Eu não vou pegar O força de vendas Daquele aluno E vou distribuir Vou criar um curso E tal Não é legal Isso não é ético Mas poxa Eu atendi A uma pessoa E tem tanta gente Me pedindo Tanta gente Me solicitando Esse material Eu resolvi Ser mais democrático Que Democrático E trazer Esse treinamento Para vocês Então eu fiz uma pesquisa Com a galera Trouxe aí A tona A ideia De criar um curso Um treinamento De força de vendas Mobile Onde a gente Possa ver Uma grade Muito legal Uma grade Especial E que foi criada Baseada no que vocês Me pediram Então é assim Hoje é o lançamento Do Turbo Mobile Vendas Já está tudo pronto Daqui a pouquinho Já revelo Todos os detalhes Eu vou falar Para vocês Da grade Eu vou falar Para vocês De outros lançamentos Que eu estou fazendo Hoje Que a galera Que adquiriu Treinamento Nesse momento Vai ter acesso Então tem outras Coisas bem legais Que eu quero falar Então fica na live Fica até o final Porque tem Não é só o lançamento Do Turbo Mobile Vai hoje Eu quero abrir Aqui um marco Vai ser um marco Novo Na história Do TD Rocks Olha só Faça parte Da história Só os fortes Entenderão Então Hoje A gente está Estou lançando Aqui Outras coisas Quero falar Sobre vários Assuntos Com vocês Foco principal Lógico No nosso treinamento Mas Tem outras coisas Importantes Então deixa eu ver O que vocês estão falando Aqui rapidinho No chat A galera dando Boa noite Tosse de cachorro Cachorro magro É Eu não estou tão magro Assim Dei uma engordada Mas Uma tosse ruim E a galera está Está me seguindo Nos últimos dias 30 dias De sinusite Galera Olha Vou te falar São Paulo Está terrível Aqui não dá para ver Mas tem Aqueles Umidificadores de ar Na parte de cima Ali do nicho Que fica o dia inteiro Jogando ar Para dar uma melhorada Então Sinusite Nariz entupido Está bem complicado Aqui em São Paulo Mas Tranquilo Vamos falar de coisas Boas aqui com vocês Tá Bom Vamos lá É o seguinte Deixa eu ver Se vocês estão falando Alguma coisa Eu acho que está tudo bem Aqui Tranquilo Vamos lá Agora sim Beleza 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 Depois eu volto um pouquinho Converso com vocês E deixa eu ver aqui O meu cronograma Para poder falar com vocês Então Deixa eu olhar aqui rapidinho O que eu tenho para falar hoje Tá Olha só Vou falar sobre as novas estratégias Aqui De Atendimento A você Meu seguidor Meu aluno Tá Então vou falar sobre estratégias novas O que a gente está modificando Vou falar sobre o treinamento O que que é esse treinamento Como que ele vai funcionar A dinâmica desse curso Ok E vou falar de mais algumas novidades importantes E obviamente vou abrir aqui a aquisição desse treinamento Beleza Então ó Primeira coisa de tudo Muito obrigado pela galera aqui Tem muita gente assistindo Estou muito feliz Obrigado a galera que estava Que acompanha aí também No No whatsapp Tá Então muito obrigado pela presença de todos Vamos lá Turbo Mobile Vendas Tá Então esse é o nome do nosso treinamento Um treinamento Em Força de vendas Engasguei Perdão Engasguei aqui Perdão É Boa noite a galera que está entrando O pessoal ainda está entrando Dando boa noite aqui Então ó Turbo Mobile Vendas é o nome do nosso treinamento É um treinamento de Força de vendas No mobile Qual que é a ideia Desse treinamento Nós vamos criar Telas Eu criei uma grade Vou falar grade para vocês aqui E a gente vai desenvolver Um força de vendas Juntos Tá Eu já tenho uma série de telas aqui Boladas Prontas Para a gente poder começar Esse curso Ele vai ser um curso Com A Ferramenta Delphi Community Edition Exatamente Tá Eu desenvolvo na verdade No Na versão Interprásica Minha versão De De MVP Mas você pode usar A Embarcadeiro Delphi Community A versão gratuita Do Delphi Lembra só Das É Dos requisitos Comerciais Da ferramenta Lembra-se disso Tá Mas o curso Aqui vai ser focado Em componentes Nativos Ok E componentes Que não são nativos Todos eles serão free Serão gratuitos Tá Nosso servidor De banco de dados Nosso servidor De aplicações Vai ser em REST Dataware Então a galera que já está estudando REST Dataware Já vai utilizar Esse treinamento Com o RDW Lá do Gilberto Lá de Vitória Um grande parceiro Nosso Vai ser baseado Vai ser baseado Em REST Dataware Para democratizar O nosso conhecimento Ok O pessoal sabe Que os dois frameworks Que eu mais utilizo No mercado São o Datsnap E o REST Dataware Os dois Eu utilizo aqui No dia a dia Com os meus clientes Com as minhas consultorias E eu utilizei aqui Para esse treinamento Eu vou utilizar o RDW Para que você possa ter Um fôlego Você vai desenvolver Com ferramentas gratuitas E você vai pegar Esse código fonte E eu não quero Nem saber O que você vai fazer Com esse código fonte Beleza? Só não venda lá No mercado livre Como eu sempre brinco Pega o código fonte Ó Eu sempre falo isso Nas minhas lives E sempre falo isso Nos meus materiais Outros Outros materiais Que eu comercializo Pega o código fonte Põe o seu logotipo Põe a sua cor A sua paleta de cores Põe a sua marca Meu Pega esse código fonte Eu não quero nem saber O que você vai fazer Com esse código fonte Pega o código fonte Do curso E monta a sua força de vendas Monta o seu aplicativo Oferece para os seus clientes Vai no seu patrão Né? Ó Pega o seu patrão Fala assim Ó Vamos criar aquele Força de vendas Né? Já ganha uma promoção Já pega uma Uma fisgadinha ali Ó Dá uma aumentadinha No meu salário Aí Eu estou trazendo Força de vendas Meu Faça o que quiser Com o código fonte Tá? Então o objetivo Principal é esse Pra que você possa ter Esse fôlego Ok? E desenvolver O seu aplicativo Beleza? Componentes De terceiro Sempre Gratuitos Como eu falei O restataware É um deles Né? Você vai baixar Lá no SDW Etc E tal Enfim Não vou falar Sobre detalhes Dele aqui Tem curso De restataware No nosso Hub de treinamentos Então fica tranquilo Aí Porque Vocês vão gostar Bastante Da ideia Da dinâmica Desse treinamento Ok? Vou utilizar Como banco de dados O MySQL Porque Está dentro Do meu Da minha empresa Aqui Do meu Do meu Hub Aqui Né? Então eu tenho O MySQL Mas você pode utilizar O banco de dados Que você quiser A gente vai criar Modelagem Desse banco de dados Vou ensinar vocês A criar modelagem De banco de dados Tá? Aqui não dá pra ver Mas tem um Flipchart Aqui ó Tá? Tem um flipchart Do lado Que eu vou dar Algumas aulas Teóricas Com flipchart Tá? Então Algumas coisas De conceito De De aplicações Multicamadas Então a parte teórica Também vai ser Importante A gente vai ver Um pouco de teoria Também nesse treinamento Vamos ter aulas Ao vivo Tá? Então De tempo em tempo Periodicamente A gente vai ter Aulas ao vivo Essas aulas ao vivo Elas ficam Gravadas Então a galera Que não assisti Né? Não consegui Ah, eu marquei a aula Pra toda quinta-feira Por exemplo Ou toda segunda Ah, não consegui assistir A aula é gravada E é mantida Num módulo Bônus Tá? Um módulo De aulas extras Que vocês vão ficar Com o material Todos os treinamentos Do TDW Rock São Vitalícios Vitalícios Então, ó Adriano morreu Tomara que demore Bastante tempo Mas Adriano morreu O negócio vai ficar lá Tá? É Ah, a plataforma morreu Ah, hoje é no Nutror Sei lá Daqui 100 anos 100 anos não, né? Mas daqui 10 anos 5 anos, 2 anos A plataforma morreu Vamos migrar esses cursos Pra outro lugar Então é vitalício Vocês têm acesso A esse material Tá? É vitalício Beleza? Então, ó Você vai ter acesso Ao código fonte Tem acesso A A um grupo fechado Então Agora eu tô até fazendo Um teste A galera Os meus grupos fechados Ficam no Telegram Galera Gosta do Telegram Porque tem histórico De links De compartilhamento De fotos Etc e tal Mas eu vou fazer um teste Nessa turma nova Vou colocar no Whatsapp Na verdade Vou fazer uma pesquisa Com a galera que adquirir E vamos ver Se o pessoal prefere O Whatsapp Prefere o Telegram E tal Porque sempre tem Um grupo fechado Onde a gente vai Bater papo A gente vai tirar As dúvidas Ok? É Então Grupo fechado Código fonte Aulas gravadas Aulas ao vivo É Período aí De De Acesso A esses grupos Tá? É sempre um período Pequeno aí Pra poder Conseguir dar vazão Também Em outras turmas Em outros alunos Tá? É... Esse treinamento Também vai ter acesso A nossa Ao meu Clube Pessoal O Black Community Tá? Que é a Comunidade Elite De alunos Elite Do TD Rocks A Black Community É uma comunidade No No Facebook Então vocês vão ter acesso Eu vou mostrar tudo isso Daqui a pouquinho Pra vocês Tá? Então vai ser bem legal Vocês vão gostar É... A galera já tá perguntando Umas coisas no chat Que eu não vou responder Ainda Tá? Mas eu tô observando Aqui Tem equipe minha Aí no chat Também O pessoal Tá aí De prontidão Aí pra responder Daqui a pouco As perguntas De vocês E eu vou ficar olhando Aqui também Pra vocês Tá? É... Banco de dados local SQLite A gente vai usar SQLite Vamos fazer O trabalho Desse aplicativo Pra que ele funcione Offline E Online Ah... Adriano Você vai fazer isso? Vou Vou fazer isso Eu vou ter coragem De fazer isso com vocês Então a galera Me pediu muito isso Adriano Eu preciso Criar uma força de vendas E o meu vendedor Vai utilizar Lá no No interior Lá não sei da onde Não tem 3G Ele vai Utilizar essa força de vendas Vai sincronizar Só de noite No hotel Ou quando voltar pra empresa No wi-fi Sei lá Então a gente vai trabalhar Isso também Nesse curso De força de vendas Ok? A grade Tá muito legal Vocês vão gostar Pra caramba O pessoal Tá perguntando aqui Já de Publicar o aplicativo Nas lojas Eu não vou entrar Nesse detalhe De publicação Nas lojas Tá? Porque existem outros cursos Que eu falo sobre isso Então Não vou falar sobre isso Neste curso O objetivo é fazer A força de vendas Ok? O força de vendas Ele tem aí Uma série de De regras E negócios Tá? Eu desenvolvei Algumas Alguns Desses forças De vendas Pra alguns clientes Meus E meu É impressionante Porque tem Algumas regrinhas De negócios Que mudam De um cliente Pra outro Então Eu vou ter Eu vou colocar O máximo possível De informação Aqui Genérica Pra que você tenha Uma base De força de vendas E o resto Meu Pega o código de fonte Save as E monta lá O seu O seu próprio Força de vendas Com o seu A sua regra De negócio Tá? É... Tá difícil aqui Tá difícil Vamos lá Beleza? Então É... Eu vou falar Mais uma coisa Aqui importante Vou falar Sobre a grade Tá? Vamos falar A grade Do curso Deixa eu pegar O meu Bloco de notas Aqui E olha só Deixa eu Deixa eu Dar uns enters Aqui ó Que eu quero Fazer um segredíssimo Pra vocês Aqui Um segredão Aqui ó É... Me falem se vocês Estão enxergando A minha janela Por favor Eu vou Desabilitar isso aqui Eu não sei Se eu consigo Dar zoom nisso Ah, consigo Consigo dar zoom Ó Turbo Mobile Vendas Galera Tá todo mundo vendo aí Rodrigo Marlon Beleza Olha só Isso daqui ó Foram as informações Que eu coletei Com os meus alunos E com os meus É... Com os meus seguidores Tá? Deixa eu colocar Minha janelinha do lado Aqui Ver se consigo Se vocês me veem Aqui Tá? Olha só A gente vai ver aqui Evidentemente Óbvio né? Pedido Item de pedido A gente vai ter Tela de condição De pagamento Pra escolha A gente vai ter aí Uma parte de entrega Também Eu vou bolar um negócio Legal de entrega Pra vocês É... Sincronismo Né? Com o servidor Como eu falei Vai ser um servidor REST Data Ware Ok? Offline E online Então a gente vai brincar Um pouquinho com essa parte Pra poder entender Os cadastros Os cadastros gerais Cadastro de cliente Cadastro de vendedor Ok? Obviamente Com controle de acesso A gente vai ter um controle de acesso Nesse aplicativo Porque É... Não é qualquer um Que pode cadastrar vendedor Não é qualquer um Que pode Criar uma condição de pagamento Enfim A gente vai ter algumas opções aí Bem interessantes Pra fazer Esse trabalho Tá? Posição financeira Do cliente Então Poxa Eu vou vender pra um cliente Mas esse cara Tá com atraso Tá com faturamento de atraso Né? Não pagou lá Alguma coisa Enfim Então a gente vai ter Uma posição financeira Desse cara E tal Pedidos faturados E não faturados Então Eu não vou fazer Um back-end Completo com vocês Né? Onde alguém Chegue lá E fala assim Ó Esse pedido aqui Fatura E emite a nota fiscal E etc E tal E faz todo o trâmite Mas a gente vai criar Um simulado Tá? Onde o vendedor Vai poder ver No seu força de vendas Ó Pô Eu criei três pedidos Aqui Desses três pedidos Dois foram faturados Tá tudo bem O outro não foi E assim a gente vai ter Alguns relatórios Internos No aplicativo Tá? É Estoque Vamos fazer um pequeno Controle de estoque Então na hora que baixar Aí Fizer uma venda A gente baixa do estoque A gente vai fazer Uma brincadeira ali Ok? É Perdão É Posição É Dos vendedores Geolocalização Isso aqui ó É um tesão Pra galera Principalmente Gestores E etc Pô Mas onde é que estão Os meus vendedores Estão na rua Não estão Estão em casa Estão procrastinando Então vamos colocar Então vamos colocar a posição Dos vendedores Geolocalização Desses vendedores E mostrar eles No mapa Pra gente poder Ter uma noção Isso não é Nada muito complicado Então dá pra gente fazer Dá pra gente implementar Na nossa força de vendas Tá? É Provisão de estoque Gráficos Eu vou ensinar um pouquinho De gráficos pra vocês Aí pra gente poder Colocar algumas coisas legais No sistema Tá? É Liberação do vendedor Por e-mail Então vamos cadastrar Um celular novo Vai ter o e-mail Daquele celular E nós vamos liberar Esse cara aí Pra usar Esse vendedor Pra usar esse aplicativo Só depois de uma liberação De administrador Então o e-mail Vai ficar lá Travado Gravado Lá no servidor Até que um administrador Possa liberar Pra esse cara O cara trocou de celular Né? Isso aí vai entrar Nesse Nesse esquema Desconto Total Percentual Distribuído Então vamos aplicar Desconto Né gente? Pô O produto lá Eu tenho Mil reais No pedido Eu quero dar 10% Em todos os itens Então vamos aprender A fazer essa continha Que não é nenhum Bicho de sete cabeças Né? Vamos fazer isso Vamos aplicar O percentual De desconto total Vamos aplicar O percentual De desconto Distribuído Né? Enfim Dá pra fazer isso aí Facinho Fotos de produtos Permissões de acesso Ok? É Tô preparando aqui também Ó Deixa eu colocar aqui Aqui Beleza Aqui Deixa eu tirar Mais algumas coisas Bônus Agenda de vendedores Então o pessoal me pediu Colocar uma agenda De vendedores Então vamos colocar uma agenda Nesse negócio aí Né? Uma agendinha ali E tal Gravar em algum lugar Né? Poder ter ali Uma informação De quais clientes Que esse vendedor Tem que visitar Ok? Aviso de sincronismo Então se o cara Não sincronizou aí A aplicação Por X tempo Pô Vamos avisar esse cara Ó Você precisa sincronizar Esse negócio aí Brother Né? Manda uma notificação Pra esse cara Ó Não vou mais deixar Você vender Enquanto você não sincronizar Por exemplo Então a gente vai inventar Uma regrinha de negócio Aqui pra colocar Dentro do nosso app Beleza? Impressão simples De recibo Impressora Bluetooth Cara Vou colocar Isso Já tem esse material De impressão Em Bluetooth Né? Impressora Impressorinhas pequenas Em Bluetooth Eu já tenho esse material Eu vou implementar Colocar esse material Pra você disponível Então vamos emitir Um pequeno recibo Ali Não dá pra fazer Um NFCE Né? Não dá pra fazer Um negócio fiscal Vamos fazer Pelo menos um recibinho Ó Tá aqui o seu pedido Tal Enfim Envio de e-mail Para o cliente Então faturou lá Né? Criou o pedido Vamos mandar um Pré-pedido Pro cliente Por e-mail Ó Você vai receber Por e-mail aí Esse pré-pedido Tal Só aguardar aprovação Vamos mandar um e-mail Pra esse cara Tá? Também não é nada Nenhum bicho de sete cabeças E download de fotos Sob demanda Então as nossas listas ali A gente vai gravar As fotos do produto Né? Lá no servidor Mas a gente vai baixar Sob demanda Tá? Compartilhar por WhatsApp O Marlon falou aqui Não sei se o Marlon Que falou também No nosso grupo do WhatsApp Mas alguém falou De compartilhar por WhatsApp Teria que utilizar aí Né? APIs do WhatsApp Eu não pensei nisso Mas de repente A gente dá uma pensada Durante o curso Tá? Não implementei isso aqui Não parei pra olhar isso de perto Tá bom? Então de repente Aí no meio do caminho A gente até Possa pensar nessa solução Mas por enquanto não Viu Marlon? Viu Marlon? Beleza? Tranquilo? Quem mais aí? Deixa eu voltar na minha câmera aqui Gostaram da grade? Tranquilo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Enquanto eu tusso Mais uma galera aqui Santo Antônio da posse De posse São Paulo Não conheço Eu conheço bastante Cidade do interior Viu? Iaster Acho que é Iaster aqui, né? Campo Grande Mato Grosso Essa cidade que eu não conheço Me fala mais ou menos Onde é que é essa cidade Aí, ô Iaster Eu conheço bastante lugar Rio Claro Eu conheço Santa Gertrudes Campinas, lógico Valinhos Pinheiros Sorocaba César César Lange Eu vou estar semana que vem Numa imersão aí Uma semana de curso Então eu conheço bastante E aí me fala depois Perto de onde Franca Ó Garanhuns Joinville Arassatuba Caramba, tem uma galera aqui Pesada mesmo, gente Praia Grande Elcio da Praia Grande É... Ivote Rio Grande do Sul Santa Catarina Santa Clara do Sul Caramba, tem bastante gente Meu, hoje Celina tá por aí Cadê? Eu vi a Celina agora Santos Legal, legal Bom, vamos lá O que vocês estão colocando aqui Vamos ver o que vocês estão colocando O programador Não morre Não morre É refatorado Opa, boa Boa, boa Gostei dessa, hein Vou colocar no Instagram lá depois É... Ó, vai ser comunicação direta com o servidor RDW O app vai ser base SQLite A Tatiane falando aqui, ó Vai ser comunicação lá com o servidor RDW E eu vou ter a base offline no SQLite, tá? É... O pessoal falando aqui do Telegram Que gosta pra caramba do Telegram e tal Bom, eu vou fazer uma nova pesquisa, tá? Porque assim, o último grupo Até um aluno, eu conversei com ele hoje O último grupo que eu criei no Telegram O pessoal até não tá comunicando muito Não tá falando muito Talvez seja o fato do Telegram, tá? Então depois eu vou fazer uma pesquisa com vocês aí Ok? Se vocês quiserem colocar aqui no chat, né? Quem prefere Telegram Quem prefere WhatsApp, né? Enfim Tá bom? Robson Adriano, meu cliente tem uma API PHP Que gerencia os dados no WS E força de vendas terá que consumir essa API Com esse treinamento, vai ter como adaptar isso? Olha, preciso dar uma olhada Mas acredito que sim, viu? Porque se for RESTful A gente até consegue O WS Preciso ver de perto, tá? Robson Mas, enfim É... Preciso ver a estrutura lá, né? Tá É... Digo isso porque na sua maioria Na maioria dos forças de vendas Usam o DatSnap Então, Robson O DatSnap e o RDW Eles são RESTful, né? Então a gente consegue trabalhar Usar a RESTful tranquilamente Com APIs Ele criar Trafegar JSON de uma ponta pra outra É bem legal fazer isso, né? Enfim Eu vou utilizar o RDW Por conta de ser gratuito E ser mais acessível pra galera Tá bom? É... Duração do curso Não vou falar disso hoje É... Topzera Tal Beleza Compartilha por WhatsApp É... É fácil Manda texto no WhatsApp O Afonso Foleto falando pra mim aqui Ou até imagem É... San... É... San de gestor Eu lembro deste aluno aqui Mas eu não lembro do nome da empresa Boa noite, Adriano Estou focado no DatSnap Estou finalizando o aplicativo nesse formato É... Muda muito a questão do DatSnap Em relação ao REST Data Ware É... A forma de trabalho do RDW e do DatSnap Ela tem uma boa diferença aí, tá? É... Mas... Sem nenhum problema Eu acho que o REST DW tem uma curva de aprendizado mais rápida Né? Mais fácil aí Pra galera Mais curta Curva de aprendizado mais curta, tá? Muito top Grande top Tal, tal, tal Mais um curso de sucesso Parabéns Obrigado, Emanuel Etapevi JHP falando aqui Franca Franca não conheço Eu tenho um aluno aí Um... Aluno não Ele trabalhou comigo É... Deixa eu lembrar do nome dele agora Ele vai me matar se ele estiver ouvindo, né? A gente trabalhou junto na DevMedia Ele foi o meu editor técnico Ele é de Franca Esqueci o nome dele agora Ele vai me xingar É... Mas não conheço Franca, não É... Itabuna Ibar, Recife Quem mais aqui? Rio Claro na área Bom, seria bom conhecer a assinatura do cliente Tá legal Ahm... IOS Quem mais que vocês estão falando aqui? Beleza Funciona em hospedagem compartilhada do HostGator Luiz Eu lancei Tá? Eu lancei aí pra galera Eu vou até colocar, ó É que agora tem uma galera top aqui Deixa eu colocar rapidinho pra vocês, ó Http Dois pontos Bit Ó, bit.ly Bit.ly Barra T Força Vendas Esse aqui, ó Pra galera que tá assistindo ao vivo E... E não participou do grupo do WhatsApp, tá? Pra falar sobre esse treinamento Esse aqui é o grupo do WhatsApp Se quiser você pode entrar lá Eu não vou dar atenção pro WhatsApp agora, lógico Mas dá uma entrada lá que a gente vai tirar algumas... Conversar sobre algumas coisas lá dentro, tá? É... O Luiz tá perguntando aqui sobre a hospedagem compartilhada na HostGator com o banco MySQL Eu soltei uma ideia, eu estou com uma ideia aqui de fazer isso, mas eu não coloquei no plano, tá? Então a gente vai conversar depois isso aí durante o treinamento Eu tô pensando seriamente nesse caso, tá Luiz? O que eu vou fazer aqui, eu tenho um servidor dentro da minha empresa E eu vou usar esse servidor com o Windows Server 2008 com o MySQL instalado 5.5... 5. alguma coisa? Acho que é 5.1 E vou trabalhar neste... Dessa maneira, tá? Mas deixa comigo, deixa comigo, vamos lá Telegram, WhatsApp melhor, Telegram... Beleza, tem uma galera falando bastante coisa aqui Tem algum tratamento para iOS e Android? O... Hugo, é o seguinte, eu sempre faço todas as minhas, todos os meus desenvolvimentos Todos Eu sempre prevejo o iOS e o Android Por quê? Porque eu não sei o dia de manhã Né? Então, por exemplo, eu peguei uma aplicação, não tem muito tempo aí É... que eu fui... O cara me contratou, Adriano, eu preciso colocar isso aqui na App Store Só que o cara baseou, né? O aplicativo dele totalmente em Android Então eu vou te dar uma diferença muito grande aqui Entre Android e iOS Só para você ver um problema grave, tá? Que você pode criar na sua aplicação se você não pensar nas duas plataformas Por exemplo, é... o Android O Android... o pessoal do Android está acostumado com o botãozinho De voltar, que normalmente está aqui embaixo, né? Então você tem um botãozinho voltar No... nos aplicativos Ele é... às vezes é físico, às vezes é virtual e tal Mas você tem um aplicativo voltar O usuário do Android está acostumado Você vai para uma segunda tela, você aperta o botãozinho voltar lá embaixo Ele volta Então você não está acostumado, você como usuário Android Não está acostumado a ver um botão lá em cima voltar Quem tem iOS, quem tem iPhone, iPad Sabe que o iPad e o iPhone não tem botão voltar Ele tem um botãozinho bolinha lá embaixo Que você apertou, ele vai para home Né? Ele sai da aplicação Então o que você tem que pensar? Você tem que ter um botão virtual dentro do seu aplicativo Para voltar uma tela Então, por exemplo, a aplicação que eu peguei Não tinha botão voltar Só tinha, só estava baseado no voltar do hardware back Que é o... o do Android Então, por exemplo Num... num... é... num caso como esse Você perde aí alguns dias de programação Para poder adaptar a aplicação inteira Então eu sempre penso nesse... nos dois cenários Nas duas plataformas o tempo todo Beleza? Então a gente vai ver isso também Durante o treinamento Beleza? Quem mais? Fazendo upload do meu site Qual o valor do investimento? Calma, já vou falar Pessoal aí tá... é que... ó... pra quem tá pegando agora O... o grupo tá aberto Eu abri dia 21 o grupo Dia 21, hoje é dia 29 São nove dias Oito dias aí no grupo O pessoal tá maluco pra saber o preço Então daqui a pouquinho eu já solto pra vocês aí Tá bom? Beleza Vamos lá Santana do Livramento É... quem mais aqui consegue imprimir um PDF pelo mobile? Na impressora? Porque poderíamos implementar no mobile Tiago, não vou trazer esse material Porque eu não tenho esse material, tá? Como imprimir o PDF no... na impressora Então não tem esse material O que eu faço hoje É... eu abro o PDF Tá? Vem a aplicação mobile Esse PDF eu utilizo O... o... O leitor oficial do Android Ou do iOS E aí o cara usa o botão de impressão Do... é... do aplicativo de PDF Do leitor de PDF que está instalado ali Eu não faço a impressão direta Pela minha aplicação cliente Beleza? Boletos também não tenho esse material pra vocês Ok? É... quem mais? Show, show, show São Carlos São Carlos eu conheço São Carlos é legal, hein? Estive em São Carlos aí Não tem muito tempo Beleza? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Perguntas? Mais perguntas aí pra vocês? É... 9h15 a gente começou 30 minutos de live aí mais ou menos Ó... seguinte Vou revelar mais algumas coisas aqui pra vocês, tá? Olha só A partir de setembro Deixa eu abrir aqui a minha... a minha cola Pra eu não esquecer de nada Se não a equipe de marketing aqui me mata Cadê aqui? Lançamento Beleza, então ó Colocar os checks aqui e tal Beleza, olha só Perdão Pra... a partir de setembro Eu estou lançando A partir de hoje, né? Mas vai estar disponível A partir de setembro O nosso Clube Mobile Tá? Então é um Clube Mobile Pra falar Só sobre Aplicativos Móveis Ok? Vai ser um clube É... vai ter uma assinatura Pra esse clube Mas uma assinatura Muito baratinha Baratíssima Pra você ter acesso A vários materiais Vários, tá? O... é... são materiais Além dos cursos Tá? O curso Cada... o curso você ativar Adquirir o curso E os materiais que estarão Neste... é... Nesse clube Serão outros tipos de materiais Então dicas diversas É... coisas que eu posto No YouTube É... e depois eu trago Aqui uma... uma roupagem Diferente Melhor Mais detalhada Eu vou trazer Pra dentro Deste clube Então só a galera Que vai ter acesso A esse clube Vai acessar esses vídeos Esses materiais Então... Tô preparando Muita coisa Mega top Aqui pra galera Então... Clube Mobile A partir de setembro Agora Então... Eu tenho certeza Que você vai gostar Tá? Então fica aí Até o final Porque tem surpresa Tem coisa atrelada A esse curso Aqui que eu tô lançando Então ó... Fica aí Porque tem coisa Legal Não sai daí Não sai daí Deixa eu ver quanto que... Como é que vocês estão aqui É... Controle de identificação Por token O pessoal tá criando Um monte de coisa Daqui a pouco a gente vai ter Academia Força Mobile Adriano Santos Ou a Universidade Aplicativos Adriano Santos Beleza É... Como diz o Homer Simpson Leve todo meu dinheiro É... Preparem os cartões De crédito galera Preparem Ó... Fica tranquilo Porque é o seguinte Agora eu tô habilitando Múltiplos cartões de crédito Nas minhas vendas Então é o seguinte Você não... Ó... Você só tem um cartão de crédito Com limite O outro tá com limite Menorzinho Ó... Você pode pagar com 5, 6, 7, 10 cartões de crédito Tá? Vai lá no seu cunhado Né? Que tá no sofá aí Te enchendo o saco Né? Fala pra ele agora Já me dá aquele cartão de crédito Fala pra sogra Pro sogro Já vai passando Vai pegando o cartão de crédito Isso aí galera Ó... Vamos lá Vocês vão gostar Que o preço vai estar Vai estar mais legal ainda É... Quem mais aqui? É... É... Isso aqui ó... Isso aqui ó... Faça parte da história Ó... Só os fortes entenderão É isso aí Louco Demais Nesse clube vai ter suporte ao programador? É... Marcelo Ainda não Porque o... É um... É um... Um trabalho piloto Tá? É um trabalho piloto E... Assim O clube vai estar dentro do Nutror Pra quem já é aluno O Nutror é a ferramenta De EAD Da... Da Edus Tá? Então pra quem já é... Já é aluno Já sabe disso Então É uma ferramenta piloto Lá dentro Que eu criei o clube pra vocês Então o objetivo Nesse clube É material Pra vocês Então mais vídeos Mais materiais Em forma até de cards Eu vou mostrar pra vocês rapidão aqui Pra vocês terem uma ideia Como é que é Tá? É... Mas por enquanto não Porque o suporte ao programador É o nosso... São os nossos grupos fechados Tá? Tem grupo aberto também Tem grupo aberto Pra quem não sabe Tem grupo aberto também Tá? Então depois eu vou passar o link aqui Que é um grupo que eu criei No Telegram Tem mais de 400 pessoas lá Tá beirando Acho que umas... Quase 500 pessoas Deixa eu ver se eu tô exagerando muito aqui Ó Tem... 430 membros aqui Ó É um... Caramba Deu branco agora É um... Grupo do Telegram Que eu criei Que é um grupo aberto Onde você pode discutir Qualquer coisa Tá? Nesse caso aqui Do clube É diferente É um material aí De... De vídeos mesmo Tá? Pra poder Alimentar ainda mais vocês Ah Que tipo de vídeo Adriano? Sei lá Eu quero aprender mais Sobre... Sei lá Vou chutar aqui GPS Não sei Ah Eu vou ter um vídeo Sobre GPS Ah Eu quero aprender Sobre... Da Tab Com Enter Não sei Eu vou... Eu tô chutando uns... Uns materiais aqui Tá? É... Então Nesse clube Vai tá ali Uma série de materiais Periódicos Pra vocês É... Melhorarem ainda mais O... O... Conhecimento de vocês Beleza? Quem mais? Qual o link do grupo Do Telegram? Eu já passo pra vocês Pra não... Não desfocar aí Tá bom? Galera Vai ter alguma coisa De Smart POS Ou TF Ai caramba Vocês estão querendo spoiler Galera Eu não vou dar spoiler Aqui Ó... Tem... Eu vou falar das parcerias Agora Tá bom? Eu vou falar das parcerias Olha só É... Daqui a pouquinho Já abro aí Que o carrinho Pra vocês E tal Pra vocês Adquirirem Tá? Eu vou mostrar também O material Enfim Ó... Estamos com Duas... Eu tô trabalhando aqui Já fechei parcerias Com dois caras Muito fera Tá? Muito feras mesmo Que é o Fernandes Lima E o Emerson Esses caras são especialistas Em nota fiscal eletrônica Tá? Então Eu não vou falar o resto da parceria Porque Tem spoiler aí Tem outras coisas Tá? Então esses caras vão falar De nota fiscal eletrônica Mas é outra coisa A gente vai vir numa outra live Pra... Pra... Pra falar sobre isso aqui Então nas próximas semanas Vocês vão ouvir falar Um pouquinho de nota fiscal eletrônica Então esses dois caras Vão trazer informações aqui Muito legais Tá? Então Fiquem ligados no canal Quem não é inscrito Quem tá assistindo no ao vivo Mas não clicou no inscrever-se ainda Clica no inscrever-se Porque vai ter material pra caramba A partir de setembro agora já Tá bom? Então ó Parceria com esses dois caras O Fernandes e o Emerson São especialistas O Emerson é contador Desde a época que Nota fiscal era Em garrafa Tá? Você tinha que emitir a nota Lá no papel No pergaminho Lá Enfiava na garrafa Jogava no mar Tá? Então ele é dessa época Então o cara pegou Toda a parte de nota fiscal Desde o início lá É... Nota fiscal Eletrônica Nota fiscal não sei o que De papel Sem papel Com carbono Sem carbono Enfim Ele pegou tudo E ele vai falar bastante aqui Tá vendo o flipchart? Tá vendo o flipchart Que tá aqui? Não dá pra ver, né? Porque tá só um pedacinho Aqui do lado Mas esse flipchart Tá lotado de material Pra vocês aqui Então parceria quente Pra caramba Na próxima semana E nas próximas semanas Ok? É... Tô vendo também Algumas parcerias Essa eu não posso falar ainda Porque É... Não... Não... Ainda tem material Pra criar e tal Mas a gente vai ver Coisas relacionadas A pagamentos também No mobile Então tem coisa legal Pra vir aí Beleza? A partir de setembro Nós teremos Um suporte técnico Tá? É... Nos treinamentos Do... Do TD Brox Então... É... Contratação nova A gente vai estar Com uma equipe nova Né? Modificamos a equipe De marketing E modificamos também A equipe De suporte Então vai ter um cara Agora É... Ajudando a galera Nos grupos Uma pessoa aí Que é o Vander Eu acho que não tá aqui Online agora Não sei se tá aí Se tiver Vander Já se apresenta aí Brother Tá? Já põe aí no chat Ok? Tá aí ó Hi! Vander Chavari Tá? Então ele é o nosso Suporte técnico Aqui É... É... A partir de setembro Agora Ele vai Começar a auxiliar A galera Ajudar com Com coisas Dos cursos Mesmo Né? É... Aulas Que o pessoal Às vezes tem dúvida E acaba perguntando No grupo fechado Eu demoro um pouquinho Mais pra responder Ele vai responder Por a gente Então tem um cara aí Focado Né? Em responder pra vocês Ajudar vocês aí Nas questões De desenvolvimento Nas questões aí Do Delf Nas questões Dos cursos Tá bom? Então tem um suporte técnico Agora Que eu tô contratando Começa agora em setembro Então meu Eu tô fazendo aqui Vários esforços Pra que isso? Adriano Pra que isso? Pra que que você Ó Pra eu ter mais tempo Ainda de gravar Mais um marco Na história Que a gente tá escrevendo Beleza? Que mais aqui? Deixa eu ver Pagamentos me interessa Muito legal Show de bola Esse curso Entra no passaporte O passaporte O passaporte Marlon Ele é uma pegada Diferente Tá? O passaporte O que que são Pra quem não conhece Pra quem tá pegando agora O que que é o passaporte? Né? Uma vez por mês Tem um workshop De sábado Que é das 13 horas Até as 16 horas Então quem não adquiriu O passaporte Depois dá uma olhada Não é foco Que não vou falar sobre isso Beleza? Mas não entra São coisas diferentes São coisas distintas Mas Tem novidade Fica aí Fica aí que tem coisa Pra falar ainda Tem vai chão aí Tá? Eu sou Igor Patrick Você vai fazer Sincronia Fora do estabelecimento Onde a base Está instalada? Beleza Risos Tá? Beleza Legal Show de bola Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Um pouquinho Disso tudo Tá? Pra eu não ficar Pra mostrar um pouco Da tela aqui pra vocês Deixa eu mudar Aqui pra minha câmera Então tá aqui ó Me falem se vocês estão Visualizando aí Minha janela Isso aqui já é A minha tela do Delphi Saí da live aqui Eu vou ter que fazer 40 minutos de inalação Aqui ó Olha só Isso aqui É o projetinho Tá? Então só pra vocês Terem uma noção Tela principal Aqui Vamos ver se vocês Conseguem ver Tá vendo? Tela principal Informações de configuração Com o servidor Então a gente vai ter aqui Informações Pra poder saber Qual que é o servidor Que a gente vai Conectar essa força de vendas Então a gente vai trabalhar Isso também Criar uma janela De configurações Etc Então vamos ter isso Tá? Tela de navegação Um padrão bem clean Mais clean possível Pra gente dar uma noção Pro usuário De uma aplicação Moderna Bonita E tal Frames de lista Ó Eu vou ensinar pra vocês Como criar O seu próprio List view Galera Tá? O pessoal me fala muito Pô Adriana Como é que eu pego o item Do list view Selecionado Quando o cara Passa o dedo De cima pra baixo Não sei o que Bicho Bicho Cria o seu próprio List view Né? Você tem maior Domínio Sobre a sua Sobre a tecnologia Que você está desenvolvendo Então cria a sua solução Eu vou mostrar pra vocês Eu já faço Já falo isso hoje Nos outros treinamentos No treinamento de aplicativos móveis Eu falo isso No treinamento de certificação especialista mobile Eu falo sobre isso Então assim Eu vou mostrar pra vocês Como fazer Essa criação Tá? Deixa eu ver se eu tenho Outro app aberto Aqui ó Enquanto eu estou Deixa eu pegar o meu outro Delphi Cadê aqui? Onde é que ele está? Ó Vou mostrar pra vocês Deixa eu ver se dá pra ver Ele fácil aqui ó Deixa eu ver Onde é que ele está Só pra Pra vocês Entenderem aqui ó Passaporte 2019 Migrando Deixa eu ver se está aqui fácil Ó Grupo Checklist Ó Esse aqui é um aplicativo Não tem nada a ver com O aplicativo do Força de Vendas Tá? É só pra vocês Visualizarem aqui O que que eu quero falar Com o frame Com criação de Do próprio A lista De Próprio List View Tá? Ó Esse aqui é um app Por exemplo Que eu gosto de criar Né? Nesse formato aqui ó Então isso aqui é um Um vertical scroll box Tá? E aqui dentro eu crio Os meus frames Então por exemplo Pra minhas categorias Eu tenho um frame Aqui só pra categorias Olha só Tá vendo? Eu tenho um frame Só pras tarefas Esse aqui é um aplicativo De tarefas Né? Checklist de tarefas Então eu vou mostrar Pra vocês como fazer isso Tá? Criar o seu próprio List View Interagir com esse List View Né? Usando frames aqui Melhorando a performance Etc Splash Tá? A gente vai criar Splash Splash Eu já falei aqui Em algumas aulas também É... Vamos criar aqui Ó Uma janelinha por exemplo Aqui de condição de pagamento Ó Tá vendo? Ó View Lista Eu sempre crio aqui Nesse formato Botão flutuante Aqui no canto É... Lista de clientes Olha só Olha a importância que é Você ter Uma... Uma... Uma característica visual Padronizada no seu app Isso aqui é importantíssimo galera Tá? É muito importante você padronizar A visualização Como é que você faz isso? Tem técnica pra isso Tá? Então eu vou mostrar pra vocês Como é que faz isso e tal Alguns de vocês já são alunos aqui Já estão acostumados ao material Enfim Mas quem não é aluno Eu mostro essas técnicas Né? É template É... Programação que você vai fazer ali Pra colocar em determinados forms Pra que essa programação fique padrão Você reaproveite código Você ganha tempo Ó O principal é ganhar tempo galera Esse negócio de fazer Ah Eu fiz um... Um app hoje E daqui um mês Um cliente pede um app semelhante Pô Eu tenho que fazer tudo de novo Não Vamos criar um modelinho De navegação Tá? Entre as janelas Eu falo bastante disso aqui Né? É... Beleza? Então ó Tenho aqui uma visualização Endereços Contatos Títulos Situação financeira Tá vendo? Então a gente vai aprender a fazer Toda essa parte aqui Interagir Esse botão aqui Ele é O botãozinho de flutuante Ele é um botão contextual Né? Contexto Então você clicou aqui Ó O maiszinho Vai criar endereço Você clicou aqui O maiszinho Vai criar contato E assim sucessivamente Ok? Então beleza Ó Botãozinho aqui Com Bem levinho Utilizando O componente TPF Enfim Cadastro de cliente Tá vendo? Mesma carinha Sempre aqui ó Nos aplicativos Pra você ter uma base Né? Senão você Fica maluco aí Tá? Ó Base lista Então esse aqui é o nosso Formulário principal Tá vendo aqui ó Ó Esse é um formulário Padrão Da minha aplicação Formulário padrão De cadastro Olha só Tá vendo? Então por exemplo Vou dar um exemplo Bem simples pra vocês aqui ó Então eu tenho Esse cara aqui né? Que é o meu padrão Esse cara eu não mexo pra nada Quero criar um formulário novo File New Eu venho aqui ó Eu venho aqui ó Eu não uso essa opção aqui ó Multi device form Só quando eu crio o primeiro formulário Ou quando é um formulário que é muito especial Tá? No mais eu crio Order Eu venho aqui ó Em Itens Herdáveis Herdáveis Tá? Tradução aqui literal Eu pego aqui ó Eu quero criar um formulário que vai ser uma lista Ah Lista de condições de pagamento Lista de não sei o que Ah vai criar Meu É uma lista Então eu já tenho uma base de lista aqui ó Vou clicar no ok Ele criou pra mim aqui ó Tá pronto galera Um minuto de silêncio Tá pronto O que que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse título Ah esse título aqui O que? O text dele Essa janela vai ser Deixa eu colocar o binóculo aqui ó Essa janela vai ser Sei lá É lista de produtos Pronto Aqui ó Lista de produtos Já tem um botãozinho ali de De Perdão De De busca Né Já tem aqui preparado Todo o material Já tem um botãozinho ali no canto Meu Tá pronto cara Você já ganhou quanto tempo aqui? Né Então Essa é a A minha pegada Eu gosto de ensinar esse tipo de coisa Esse tipo de material pra galera Porque você ganha tempo Tá? Você ganha tempo E tempo é dinheiro E dinheiro não tá fácil né? A gente tem que batalhar bastante aí pra poder ganhar Certo? Dinheiro não se ganha né? Se produz Tá? Mas enfim Bom Quem mais aqui? Tatiane A forma de sincronização da base offline Para o servidor vai ser direto no servidor Ou via RSD Via Jason Eu prefiro via Jason Viu o Tatiane? Tá? Porque Aí a gente mantém um servidor REST DataWare Que ele pode ser utilizado também pra outras coisas Então eu posso por exemplo criar um módulo Web Que eu possa consumir esses métodos lá do RDW Então tem Tem algumas técnicas aí pra gente poder trabalhar Tá bom? Beleza? Até aqui Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês A dinâmica do treinamento Ó App.nutror.cursos Tá terrível aqui hein? Vou começar a fazer live aqui com o inalador do lado Ó Vamos lá Esse daqui ó Essa aqui é minha área na verdade de De Produtor né? Eu vou mostrar como aluno Como aluno é isso aqui que você enxerga Tá? Então tá até parecendo a introdução ao REST DataWare Um dos meus treinamentos Isso aqui é a área que você enxerga Tá? Você como aluno aqui Então aqui por exemplo Eu como aluno tenho todo esse monte de curso aqui Eu sou aluno de mim mesmo Né? Tem outros cursos aqui Academia da Edu Uma série de coisas Tá vendo? Passaporte É Push Notification Ó um monte de Você não conhece meus treinamentos? Tem aí ó Curso de Delphi Curso de Delphi Aplicativos móveis Pra iniciante Curso pago Esse aqui é pago É Gratuito né? Esse pretinho aqui Tem iFood Tem Google Firebase Tem uma série de coisas Ó T-Dev Tips Dicas Grátis Entra aqui depois Você vai ter acesso a esse material É gratuito Tem muita coisa aí Passaporte Tá? Tem muito material E aqui ó Turbo Mobile Vendas Tá? Vou abrir ele aqui do lado Ainda não tá a grade completa aqui no Nutror Né? A grade tá no... Na janela lá Ó Nem tá ativado aqui ainda Que eu como aluno Não ativei pra mim mesmo Eu vou precisar comprar Eu já fiz esse propósito Porque o curso tá tão bom Que eu vou ter que comprar de mim mesmo Ó Então essa aqui é a área do aluno Tá? Deixa eu pegar um curso aqui Pra vocês terem uma ideia de como é que é Ó Pegar aqui por exemplo Criando aplicativos móveis com Delphi Tá? Então essa é a visualização que você aluno tem Quando você adquirir um material Então você tem aqui essa área do aluno Os módulos Tá vendo? Ele é expansível aqui ó Tem os módulos E aí você vem aqui no módulo Ah, eu quero assistir as boas-vindas do instrutor Então você vai clicar aqui Ele abre essa área pra você Tá? Então você tem aqui as aulas aqui à sua esquerda Então a galera que já tá acostumada aí Você vai dar um play aqui Você pode dar zoom Zoom não, full screen né? Pra quem usa aí mais de um monitor Eu recomendo Quem não tem mais de um monitor Galera, eu não consigo mais viver sem dois monitores Eu tenho três monitores na verdade Comprei um grandão Aqueles ultra-wide Quem assistiu a live de hoje aqui Tá no IGTV lá no TD Rocks Vocês vão ver que eu tenho um monitor grandão aqui Eu divido ele no meio Fico com três aqui Daqui a pouco eu tô com um painel de Boeing aqui né? Ó Então esse aqui é o material Sempre tem alguma descrição aqui embaixo Se tiver código fonte fica aqui nessa área Então no próprio Nutror você baixa o código fonte Você pode expandir aqui ó Pra esquerda Enfim A área aqui de Do curso é bem legal Deixa eu pegar um aqui que tá com código fonte Pra vocês visualizarem tá? Conclusão Upload Deixa eu pegar aqui pedidos Ah aqui esse aqui o código fonte tá inteiro né? Tá na apresentação ó Tá? Aqui tem tudo ó Eu deixei tudo gravadinho Pra todo mundo ficar de olho ó Boas vindas do instrutor Como usar o portal Vou ter dicas pra você saber como fazer um curso online Tem gente que nunca fez curso online né? É Hoje é um pouco mais difícil Mas às vezes acontece Você nunca fez um curso online Não sabe como é que é dinâmica e tal Né? Então tem algumas dicas aqui ó Download de código fonte Tem todas as informações aqui ó Tá? Ó Os componentes Quando eu tenho componente de terceiro Que eu posso evidentemente colocar aqui né? É o KS Componentes por exemplo Eu peguei lá Fiz um clone Coloquei aqui Tá aqui Você não vai nem precisar sair da plataforma Pra poder fazer o download Tá? A não ser no caso do Resta Tower Que aí tem a plataforma lá do Do pessoal do Resta Tower Aí você vai fazer o download por lá e tal Enfim Tá bom? Mas quando tem alguma coisa de terceiro Que eu posso colocar aqui dentro Já fica aqui Você já faz o download Ó Código fonte Vou pegar aqui essa aula Que é especial Então tem aqui ó Código fonte Você clicou aqui Ele vai abrir uma janela E vai baixar o código fonte pra você Tá? Então Tá tudo aqui Tudo facilitado Tudo tranquilo pra você Beleza? Quem mais? Quem mais que eu tenho que mostrar pra vocês? Deixa eu ver aqui a minha janela Ó Tá tudo aqui Tudo perfeitinho Então essa é a janela aqui Do curso Tá bom? Clubes Deixa eu ver se eu consigo mostrar Mas o clube não tá pronto ainda 100% Então eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês Tá? É, não vou conseguir mostrar Tá? Ó Tem aqui o certificado Você pode emitir o seu certificado de conclusão de curso Tá? Então você pode vir aqui Né? Tem curso aqui ó Ó Vocês acham que eu não sou aluno do Túlio? Eu sou aluno do Túlio aqui também Ó Aqui ó Túlio não tá na área hoje Eu acho que tá descansando Tá na praia Sossegado Né? Mas sempre tá aí É Assistindo as lives É sempre uma honra ter ele aqui nas lives Então ó Tem curso aqui ó Tem curso do Túlio Esses aqui são os meus cursos, né? Você como aluno vai ter acesso aqui também Aos 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 seus certificados de conclusão de curso Tá bom? Beleza? Vamos lá Voltando aqui ó O que mais que eu tenho que falar? Deixa eu voltar Porque a gente já tá com muito tempo de live aqui Eu quero encerrar aqui com vocês Proposta de cursos Aulas gravadas Bom, vamos lá Dinâmica do grupo Aulas gravadas Aulas gravadas, roteirizadas Ok? Então Esse é um curso Nem todos os cursos tem um roteiro Tá? Então por exemplo Certificação Especialista Mobile Ele é um curso que são Várias aulas Separadas E não tem uma ordem E você assiste na ordem que você quiser Porque são aulas pontuais O Certificação Especialista Mobile O curso de Resta Tauer Tem aula com ordem Você tem que assistir na ordem Tem o curso de aplicativos móveis Tem ordem Enfim Esse daqui também tem um roteiro Que você tem que seguir ali Módulo 1, módulo 2, módulo 3 E assim por diante Ok? Então Aulas gravadas Aulas ao vivo a cada 15 dias Eu vou ter nesse treinamento A gente vai sentar aqui 40 minutos aqui Uma vez a cada 15 dias Para a gente sentar E ver alguma coisa da aula Tá? Isso já é padrão aqui meu Isso vai durar por 4 meses Até o final do ano Até dezembro Tá bom? Código fonte separado por módulo Então cada fechamento de módulo Vamos ter aí o código fonte Ok? Componentes nativos Ou totalmente gratuitos Delph Community Edition Servidor de aplicativos REST Data Ware Banco de dados Eu vou usar MySQL Você pode usar o banco que você quiser Na hora que eu colocar os componentes na tela E fizer a conexão com o banco Você já vai entender Que você pode usar o banco que você quiser Tá? Para mim é independente o banco Como eu não vou criar regras de negócios Dentro do banco Então Tanto faz Você cria lá O banco para mim aqui Que nesse curso Vai ser um mero Repositório de dados Tá? De registros ali Beleza? Modelagem de banco de dados A gente vai ver Vamos ver lá Aulas teóricas e conceituais Sobre multicamadas Eu quero que vocês entendam O que é separar Um aplicativo em multicamadas Não vou falar Nada muito complexo Aqui É para você ter uma base Tá? Entender Por que Que é tão importante Por que Que eu bato tanto na tecla O pessoal me fala Adriano Eu quero conectar o meu mobile Direto no banco No banco de dados Como é que eu faço? Não faz Cara Você tem que ter uma ferramenta Na outra ponta Tá bom? É RESTFUL Mostrei para vocês aqui O Também o mockup Bom Clube mobile Eu já falei para vocês É E aí eu vou falar para vocês As revelações Tá? Então vamos lá Primeira coisa aqui Deixa eu voltar Na minha tela Deixa eu colocar Essa janela aqui Para o lado Aqui Coloco essa Para o lado Porque é a minha Cola aqui Do script Que eu tenho que seguir Senão o marketing Me mata É Vamos mostrar para vocês Aqui ó HTTP Dois pontos Deixa eu colocar aqui Cursos Ponto Tdbrox Esqueci de colocar na tela Barra Turbo Mobile Saiu Beleza Deixa eu mostrar para vocês Aqui F11 Que eu não quero que vocês vejam Link Por enquanto Vamos mostrar aqui na tela Me falem se estão enxergando A minha janela Tá? Por favor Enquanto isso eu vou vendo aqui O que vocês estão falando Pede para o pessoal Do Nutror Colocar full screen No vídeo No mobile deles Ah vou pedir Ah vou pedir viu Douglas Não está no full screen No mobile Eu vou ter reunião Na Nutror Na Nutror Na Iduz Na próxima semana Eu vou falar com os caras Tá? Para quem não sabe A gente Eu Túlio Rodrigo Morão Todo mundo Que vende pela Iduz A gente tem uma abertura Muito grande Com os caras da Iduz Os caras Apoiam bastante a gente Eles ajudam bastante E a gente está sempre em contato Com esses caras Então na próxima semana Eu vou estar na Iduz Eu vou falar assim Douglas Obrigado pelo toque Para quem não sabe O Nutror Ele tem um aplicativo Para o Android Que você pode assistir O curso No Android Tá? Então é bem legal Eu vou avisar para eles Lá que está sem full screen Beleza? Obrigado Viu? Estou saindo Minha bateria está acabando Amanhã eu entro no Zap Zap José Obrigado Pega o curso Está tudo lá Quem mais? Esse marketing Que marketing Está fácil Usando essa esposa O mobile deles é fraco É Eles estão Eles estão trabalhando Viu Afonso? Eles estão trabalhando pesado Eu estou acompanhando O trabalho deles No Android No iOS Eles estão trabalhando pesado Lá Tem um contato bem aberto Com eles lá Bom Vamos lá Turbo Mobile Vendas Esse aqui é o treinamento Então aqui é a página Oficial Daqui a pouco Eu já libero o link Para vocês Para quem não me conhece Se alguém tiver aí Não me conhecer E tal Por algum motivo Está aqui Todas as informações Trabalho já mais de 20 anos No mercado 21 com Delphi 22 quase já No ano que vem Janeiro Já faz 22 anos Na área Esse aqui É a grade Do treinamento Então tudo o que eu falei Para vocês Está aqui Todas as informações Então você vai acessar aqui Aqui é um descritivo Muito rápido Para você ter uma noção Não tem todas as aulas Aqui evidentemente Um minuto Está aqui Então está aí As aulas Aí vai ter o botão Da grade Que eu vou preparar Minha equipe vai preparar Toda a grade Vai colocar Traduzir essa grade Para dentro do Nutror Para vocês terem acesso Ok Esse treinamento Ele vai ser Ele vai iniciar Aqui em breve Tá Eu já vou explicar Sobre isso também Você vai ser um aluno E vai ter acesso A nossa Black Community Que é o meu grupo De alunos Elite Tá Todos os cursos De maior ticket Não se espantem Fiquem tranquilos Porque O ticket não vai ser alto Assim Podem ficar tranquilos Daqui a pouco Eu já falo Mais 5 minutos Eu já falo Para a galera Que precisa ir embora E tal Eu já falo Para vocês Tá Ó Deixa eu mostrar Rapidinho Para vocês Esse aqui É o grupo Black Community Que vocês vão ter acesso Tá Porque Alunos Tem acesso Alunos Com Adquirem Maior ticket Tem acesso A esse Black Community Que é a comunidade Black Tá bom Maior valor Então Beleza Mais de 1110 alunos Tá até desatualizado Tem mais de 1500 já Tá Ó Ó Valor do investimento Tá Ih caramba Não tá aqui Ah Não atualizou a página Ah que bom Cara Que bom Ainda bem Ainda bem Não atualizou a página ainda Show Show Muito bom Ó Enquanto ele não atualiza Isso aqui Tem algumas Informações De alunos Que colocaram Coisas aqui Depoimentos Tal Muito obrigado Pela galera Que me ajudou E aqui Vai ter Vão ter os botões Para vocês terem acesso Tá bom Então isso aqui Então isso aqui É o link Deixa eu voltar Na minha câmera Enquanto eu acerto Isso aqui Do 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 meu Cadê aqui Ó Do meu Do meu link Deixa eu ver Por que que ele não Apareceu o botão Aqui ó Será que eu esqueci De publicar a página Pera aí Rapidinho aqui Vamos lá Cadê a página Aqui Cadê 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 Caramba Hein Eu acho que eu Tô trabalhando demais Aqui ó Cadê aqui Deixa eu Dar um refresh Na tela Para poder Vocês Visualizarem Né Se não Dá só um minuto Enquanto isso Deixa eu ver O que vocês estão Falando aqui Cuida dessa garganta É Tô 30 dias aí Tá terrível Tá terrível Ó Antibiótico 10 dias Mais 90 dias De tratamento Tá Tá terrível Aqui ó Eu acho que eu não publiquei A página Então pera aí Deixa eu dar um publish Aqui para vocês Visualizarem Tá Seguinte Enquanto ele publica Aqui O que que vai acontecer Eu vou Revelar para vocês Aqui o seguinte Ó Quem Adquirir O material Hoje Hoje Tá É Na verdade Durante esse treinamento Né Vai ter acesso Ao clube Tá Deixa eu pegar aqui Minha cola Cadê Aqui Aqui Quem acessar Vai ter Ô meu Deus do céu Pera aí Quem Adquirir Vai ter acesso Ao clube Mobile Tá Por um ano Assinatura de um ano Cadê aqui A minha cola Meu Deus do céu Será que é a tosse Deixa eu ver aqui Ó Recarregar a página Agora Agora acho que vai aparecer Ah Agora apareceu Beleza Então ó Vai ter acesso ao clube Mobile Por um ano Tá É Um ano de assinatura Totalmente gratuito É Vocês vão receber isso Depois da aquisição Então eu vou criar o grupo A galera vai entrar Vou dar um tempo Para todo mundo comprar Adquirir Aí eu vou montar o grupo E tal E aí vocês vão Eu vou distribuir Essa licença De um ano Do clube mobile Para vocês Ok Então vai ganhar O clube mobile O que mais Vocês vão ganhar Também aí Um mês De assinatura Do passaporte Tedevrox Ok A galera me perguntou De passaporte Vai ter acesso Um mês Como é que funciona O passaporte Simples É uma assinatura De um ano Tá Você assina por um ano Passaporte São R$447 Assinatura por um ano Você tem acesso A todo o material Que está dentro Do passaporte Tá Então você tem acesso A código fonte Você tem acesso A as lives Que ocorreram Os workshops Você tem acesso A esse material Por um ano Na assinatura De R$447 Eu vou dar Um mês De assinatura Para vocês Para quem adquirir O material Aqui O tubo mobile Vendas Então vocês vão Receber um mês Aí vocês consomem Durante um mês Esses materiais Que estão lá Tá Já tem bastante Workshop E esse mês Aqui Foram dois Workshops Mês que vem Tem mais um Outubro Novembro Todo mês Tem um workshop Aqui para vocês Tá bom É O que mais Aqui É Beleza Vamos lá O que que eu vou Fazer com vocês Aqui ó O material Tá Deixa eu abrir Aqui a janela De novo Deixa eu ver A minha cola Antes de revelar Para vocês Aqui Senão o marketing Me mata Ah Uma coisa importante Aqui Me perguntaram Isso Veio hoje Tá Me perguntaram Um pouco mais cedo No grupo do whatsapp Me perguntaram O seguinte Adriano Não dá para criar Um módulo Web É Um módulo Que seja O serviço Backend Né Desse Força de vendas Onde A pessoa vai se cadastrar No serviço Vai ter um backend Ali Vai ter um dashboard E tal E etc Bom Eu não sou Especialista em web Não Eu trabalhei Com intraweb Por muitos anos Tive produto Na rua E etc Desenvolvi Bastante coisa Mas isso lá No tempo da carochinha Quando não tinha CSS Né Quando não tinha bootstrap Eu Não tenho hoje Esse expertise Para fornecer Para vocês Um material De De qualidade Aí Web Ok Então o que que eu consegui Falei com o cara Que o cara é top Né Pica das galinhas O cara é muito bom E o cara vai me dar Para todos os alunos Ele vai me dar Cem reais De desconto Para cada aluno Que adquirir O material Marcelo Girato Tá Eu fiz uma parceria Com ele Hoje Isso Hoje Ele falou Ó Adriano Manda lá pra galera É Eu vou dar Cem reais de desconto No treinamento Do intraweb Com bootstrap Com CSS O treinamento dele é top É muito louco Mesmo Muito louco Tá Então Vocês vão ganhar Cem reais de desconto Para adquirir É só pegar o print Do ticket de compra Ela comprou Pega o print Manda para o Girato Lá Ele se vira lá Tá Não vou nem falar nada Se vira lá Já está sabendo Deve estar assistindo a live Não vi Ele online Então ó Se vira lá com ele Pega o print Da compra Do comprovante de compra E manda para ele lá Beleza Então vocês vão ganhar Cem reais de desconto Aí Para adquirir Beleza Ó A galera já está falando Aqui ó Box Brás Obras Não sei quem é Fala o nome aí depois Vale a pena o curso Do Marcelo Girato Então ó O pessoal já está falando Então vai lá Vocês vão ganhar aí O módulo O curso do Cem reais de desconto No curso do cara E aí vocês vão aprender Web Enfim Aí vocês se viram Ó Fábio Obrigado Fábio Ó Ele vale a pena demais Ele domina e ensina muito bem Show de bola Sugestão Aumenta mais um mês Um contrato de um ano Que a gente já tem o suporte Celina Vamos fazer o seguinte Mais um Mais um mês Cadê? Você quer mais um mês? Então está dado aí Para a galera Que já tem o suporte Já tem o passaporte Está dado Mais um mês Para quem Já tem o passaporte TdV Rocks Então mais um mês aí O pessoal que Que tem o passaporte Que já comprou Tem uma galera Que comprou No lançamento do passaporte Tem uma galera Que comprou agora Recentemente Então quem já comprou Até a data de hoje Até dia 29 Aqui ó De Até o fechamento Das vendas Tá? Até 31 de agosto Aqui Quem comprar O passaporte Quem comprou o passaporte Até agora Vai ganhar mais um mês Então Beleza? Show de bola A Celina também É aluna do Girato Então vamos lá Certo? Fiz um curso Com o Maristário Girato Muito bom Show de bola Legal Ó Vamos lá Galera Chegou a hora Quanto custa Este material? Esse material Vai ser lançado Tá aqui ó Valor do investimento Tá? É Lançamento Valor de lançamento Aqui 697 Tá? Esse é o valor Full do treinamento Mas Você vai pagar hoje No lançamento 347 Ó De 697 Você vai pagar 347 à vista Ou 12 de 34,70 No cartão de crédito Ó Lembra o seguinte Tem juros do cartão Tá galera? Tem juros do cartão Então Às vezes o pessoal compra aí Na ânsia e tal Não percebe Pô Adriano Mas deu mais que 347 É porque tem um juros do cartão Tá bom? Então ó Pra garantir a vaga hoje Até dia 31 de agosto Agora É só no lançamento Galera Só no lançamento Virou 31 pra setembro Ele vai passar a ser 697 Ok? Pode pagar no boleto Pode pagar no boleto Tá? Pode pagar no boleto Emite o boleto Efetua o pagamento lá Tá tranquilo Sossegado Pra quem não se cadastrou Na lista Pra poder participar Hoje aqui ó É A galera vai receber também Ó Por e-mail Tá? Essa promoção aí Ok? Tô colocando aqui pra vocês O link da página de vendas Certo? O link da página de vendas Ahn Que mais que eu tenho que falar Pra vocês aqui? O Primeira aula A aula inaugural Eu tava pretendendo fazer Ó A galera já tá comprando aqui Tá escutando o barulho? Eu vou aumentar o barulho aqui Pra vocês Sabe esse barulhinho aqui ó Apareceu aí ó Tchik Caixa registradora É a galera garantindo vaga Tá? Só pra vocês Terem uma noção Então eu vou deixar ligado aqui ó Só pra fazer uma pressãozinha Em vocês aí É Fazão tá perguntando Vai ter parcelamento Num boleto bancário? Tô pensando Será que vocês merecem? É Vamos ver Vamos ver Vamos ver Por que não? Vamos lá Vamos conversar aí A respeito Entre no No nosso WhatsApp Tá? Eu vou colocar aqui também Já pra galera Que tá lá no WhatsApp No grupo Cadê aqui o pessoal do grupo? Deixa eu colocar aqui ó Deixa eu colocar aqui no grupo Vendas abertas Tá? É 347 Ó Pessoal tá aí Então 347 À vista Ou Bom Eu vou colocar aqui ó Eu vou colocar aqui A equipe Por favor A equipe aí Que tiver lá online Por favor Por favor aí É Fala Dá uma conversada com o pessoal aí Por favor No WhatsApp Tá? Então Quem tá aí Vamos juntos Ó Então Esse valor aqui É agora Até a virada do mês Pra setembro É Eu ia falar aqui Da aula extra Da aula piloto Na verdade Né? A aula de inauguração A gente chama de aula inaugural Tá? Eu gostaria de fazer Essa aula inaugural Amanhã à noite Né? Sexta-feira à noite Mas É Eu não consegui agendar Porque amanhã Eu tô com visita Em casa O dia inteiro À noite E tal É Aniversário da irmã Eu tô de viagem Domingo Então eu não vou conseguir Fazer a aula inaugural Amanhã Mas na próxima Sexta-feira Que vai ser Dia Seis É isso? Dia seis De Cadê aqui? Dia primeiro setembro Dia seis de setembro Tá? Perdão Dia seis de setembro Primeira aula Aula inaugural Onde a gente vai ver Bater um papo Conversar Vai ser uma aula fechada Com vocês Já dentro do Nutror As aulas são dentro do Nutror E a gente vai bater Bastante papo Eu vou falar um pouco Do treinamento A gente vai começar A fazer a modelagem De banco de dados A gente vai começar A brincar bastante No Na próxima sexta-feira Dia seis Tá bom? Então ó Galera Deixa eu baixar um pouquinho Aqui pra não fazer Muita pressão pra vocês Né? Tá lançado aqui O desafio pra vocês Eu tô muito empolgado De verdade Tô muito contente Com o lançamento Desse Desse treinamento Hoje Eu quero agradecer Demais 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 A presença De todo mundo De todo mundo A galera Desde o dia 21 Dentro do 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 grupo Aí Me aguentando Com live Live no Instagram Falando todo dia Equipe lá no ar Então ó Tô muito Muito feliz mesmo Com todos vocês Obrigado Pela confiança Sempre Tô trabalhando Muito pesado Eu não sei se dá Pra vocês visualizarem Aqui ó Mas ó Tô melhorando Muito o visual Aqui Luz de fundo Pra dar um aspecto Legal pra vocês Aqui dentro Vai vir um Colocar uma iluminação Pra ficar agradável Porque o objetivo É a gente ter esse Tete a tete mesmo Conversar entre a gente Os grupos WhatsApp Cara ó Tô muito feliz Com todos vocês Tá bom? Bom Começamos aqui Às 9 horas e 15 minutos São 9 horas e 27 São 10 horas e 27 10 e meia da noite É Tô desde as 5 e meia Da manhã acordado Quem Tá me seguindo aí O dia inteiro Essa semana inteira Sabe que desde as 5 e meia Da manhã Eu já fiz live Hoje às 6 horas da manhã No Instagram Então tô muito feliz É Cansado pra caramba Eu vou deixar no ar A galera do Do A equipe Da TD Rockstar No chat Tá conversando Eu vou dar uma atenção No chat No WhatsApp também E Deixa eu só responder Mais algumas perguntas Meu Carrinho aberto Muito obrigado Pela confiança Em cada um de vocês Tô muito feliz Galera que quer ver Aí no No boleto Parcelado no boleto Aguenta aí Vamos lá pro Pro WhatsApp agora Né Vou colocar de novo O link pra vocês Aqui ó Deixa eu conectar O link Né Que aí eu vou conversar Um pouquinho ali No link Com vocês No No link Não No No WhatsApp Tá Ó Esse aqui é o link Do WhatsApp Do grupo Então eu vou Fechar a live agora E aí vocês vão lá pro Pro chat No WhatsApp Eu vou dar mais um tempinho ali Daqui a pouco eu vou fazer A minha inalação E ó Cama Tá bom Ó gente Obrigado De coração Deixa eu voltar Minha Minha tela aqui ó Ó Obrigado De coração Tô muito feliz Vou fazer O melhor Treinamento Pra vocês A gente vai Se falar muito Tô muito feliz E ó Vamos juntos Vamos crescer juntos Vamos Melhorar bastante Com o nosso conhecimento E partiu gente Partiu Tá bom Uma boa noite pra todos vocês Um bom descanso amanhã E que Deus abençoe Cada um de vocês É obrigado De verdade Tá bom Obrigado mesmo Valeu galera Até mais Boa noite